Revelando o Mistério Os oráculos de Delfos eram considerados um dos mais influentes e respeitados oráculos da Antiguidade. O templo, dedicado a Apolo, Deus da Luz e da Profecia, era o local onde sacerdotes, conhecidos como pitonisas, transmitiam as mensagens divinas para aqueles que buscavam orientação ou conhecimento do futuro. Olá, aventureiros em busca dos segredos ancestrais. É uma honra ter vocês aqui para mais uma incrível jornada, através das névoas do tempo e da mitologia romana. Hoje, vamos desvendar os mistérios ocultos por trás das previsões oraculares do Templo de Apolo em Delfos. Preparem-se para se maravilhar com a sabedoria dos deuses e descobrir o que o futuro pode ter reservado para a humanidade. Mas antes de embarcarmos nessa fascinante expedição, gostaria de pedir a cada um de vocês que mostrem seu apoio ao nosso canal com um poderoso like. E é claro, inscrevendo-se para não perderem nenhuma das emocionantes explorações que compartilhamos aqui. Agora adentremos o Templo Sagrado de Delfos, onde o deus Apolo concedia suas profecias. O que fazia desses oráculos tão especiais? Como eles eram interpretados? E qual era a importância dessas previsões na sociedade romana da época? As profecias eram obtidas por meio de um ritual complexo, no qual a pitonisa entrava em um estado de transe, conectando-se com a divindade. Suas palavras, muitas vezes enigmáticas e simbólicas, eram interpretadas pelos sacerdotes para revelar o significado oculto por trás das mensagens divinas. Na sociedade romana, as previsões de Delfos tinham um papel significativo. Eram consultadas em momentos de tomada de decisões importantes, como a escolha de líderes, a condução de batalhas, ou até mesmo em assuntos pessoais, como casamentos e viagens. Acreditava-se que seguir as orientações dos deuses garantiria um futuro próspero e seguro. Contudo, as interpretações das profecias nem sempre eram claras. Era comum que as mensagens divinas fossem abertas a múltiplas interpretações, o que permitia que se encaixassem em diferentes contextos e situações. Além disso, as profecias muitas vezes continham elementos simbólicos e enigmáticos, O que exigia dos consultantes um profundo entendimento do simbolismo e da mitologia para desvendar o verdadeiro significado. Há muito tempo, durante o reinado do imperador romano Nero, um jovem chamado Lúcio decidiu consultar o oráculo de Delfos em busca de orientação para seu futuro. Com o coração cheio de esperança, ele atravessou terras e mares até chegar ao sagrado templo. Lúcio aproximou-se da pitoniza, cujos olhos estavam tomados pela aura do divino, e formulou sua pergunta. A resposta foi enigmática. Uma coroa te espera, mas em meio ao fogo e às chamas. O jovem Lúcio ficou confuso e preocupado. Uma coroa seria um sinal de sucesso e glória, mas o presságio do fogo e das chamas trouxe incerteza e temor. Ele deixou o templo com uma mente repleta de perguntas, tentando decifrar o verdadeiro significado da profecia. Anos se passaram e Lúcio subiu na hierarquia militar do Império Romano. Em uma fatídica noite, durante o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., ele se encontrava liderando uma tropa de soldados para combater as chamas que consumiam a cidade. Foi nesse momento que a profecia de Delfos voltou à sua mente, com toda sua intensidade. Enquanto Lúcio se esforçava para salvar vidas e conter o avanço do fogo, ele percebeu que a verdadeira coroa mencionada na profecia não era um símbolo de poder terreno, mas sim de heroísmo e coragem. Em meio ao fogo e às chamas, Lúcio encontrou sua coroa verdadeira, tornando-se um exemplo de bravura e determinação perante o desastre que assolava Roma. Essa história demonstra como as profecias de Delfos muitas vezes eram ambíguas e necessitavam de interpretação cuidadosa. Elas ofereciam vislumbres do futuro, mas cabia aos consultantes decifrarem seu verdadeiro significado e agirem de acordo. Que nem todas as profecias se concretizavam literalmente. Algumas vezes as previsões falhavam, causando dúvidas e questionamentos. Essas falhas podem ser atribuídas tanto a interpretações equivocadas quanto a limitações humanas em compreender a complexidade das mensagens divinas. Hoje, estudiosos debatem sobre a natureza das profecias de Delfos. Alguns acreditam que elas eram resultado de uma conexão genuína com o divino. Enquanto outros argumentam que eram produtos de intuição e percepção aguçadas dos sacerdotes. As histórias contadas por pesquisadores renomados nos levam a refletir sobre os mistérios por trás dessas profecias e a compreender seu impacto cultural e religioso na época. E vocês, meus queridos inscritos, o que pensam sobre os oráculos de Delfos? Acreditam que as previsões eram realmente divinas? Ou há outras explicações possíveis? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. E vamos juntos explorar os múltiplos níveis de conhecimento e sabedoria que essa fascinante mitologia romana nos reserva. Não se esqueçam de demonstrar seu apoio ao nosso canal com um like poderoso e inscrevendo-se para não perderem as próximas descobertas que compartilharemos juntos. Comentem, interajam e fortaleçam nossa comunidade de exploradores do conhecimento. À medida que nos aprofundamos nas previsões do Templo de Delfos, desvendamos um véu de mistério que nos conecta ao divino. Continuem seguindo a luz do conhecimento e juntos desvendaremos os segredos mais profundos da mitologia romana. Até a próxima revelação, meus estimados inscritos. Transcrição e Legendas Pedro Negri